Olá, eu me chamo Alessandra Ribeiro, eu sou acadêmica do curso de agronomia e através do programa Fito no Campo, identificação e maneiras de doença, eu vou estar falando um pouquinho sobre a doença que é muito importante no eucalipto. Eu vou falar um pouco sobre o cancro no eucalipto, como o nome já diz, o hospedeiro aí dessa doença é o eucalipto, as diversas espécies de eucalipto e o agente que causa essa doença é o fungo Crifonectria curubensis. Bem, esse fungo, ele está disseminado por todo o país devido às condições climáticas favoráveis, o único estado que não tem, que ainda não foi registrada a presença da doença é o Rio Grande do Sul devido às baixas temperaturas, as condições que favorecem o desenvolvimento dessa doença são temperaturas acima de 23 graus, no entanto, a faixa entre 28 e 32 graus é considerada como ótima, precipitação pluviométrica em torno de igual ou maior que 1.200 milímetros anuais são importantes para o estabelecimento dessa doença e ela é uma doença comum em regiões tropicais e subtropicais. Isso explica aí o desenvolvimento, a disseminação dessa doença por quase todo o país. Esse fungo penetra na planta através de ferimentos ou rachaduras naturais e por pontos de inserção dos ramos no caule. Quais os sintomas da doença? Bem, essa doença pode causar a morte de plantas novas, deixando elas com essa coloração palha aqui, devido a copa ficar totalmente seca, causada pelo estrangulamento do colo, que é justamente essa região aqui do início do caule. Além disso, esse fungo também pode deixar essas plantas aí mais suscetíveis a serem tombadas pelo vento. É comum notar em áreas que são lesionadas a presença de estruturas reprodutivas do fungo, como estas aqui de coloração preta e de aspecto pontiagudo. O fungo também causa fendilhamento no tronco da árvore, fendilhamento superficiais. Esses aqui não tem tanta importância econômica. Já o cancro típico, esse último sintoma aqui, este sim, ele causa grandes prejuízos. Esse sintoma, ele começa inicialmente com depressões mais claras e conforme vai desenvolvendo esse cancro aqui, ele faz com que o tronco rache e exponha o lenho. Esse sintoma atinge o câmbio e o lenho da planta e isso inviabiliza a comercialização da madeira. Aqui temos mais imagens do sintoma de fendilhamento e de cancro típico, desde a base, podendo ocorrer por todo o tronco da planta, até mesmo em regiões, por exemplo, foi constatado até em regiões de ponteiro dessa planta, porque esse fungo penetra por regiões de inserção mesmo desses ramos aqui no caule da planta. E por isso é importante que se tenha um manejo manejo dessa doença. No entanto, não é registrado nenhum produto químico para o manejo dessa doença no eucalipto. É recomendado aí que você use populações que sejam resistentes a essa doença. Por exemplo, a espécie eucaliptus grandes e a eucaliptus saligna, elas têm baixa resistência ao fungo. Já a espécie eucaliptus surofila, ela tem alta resistência e ela é, inclusive, recomendada para fins de celulose. É ideal que se explore a variabilidade genética dessas plantas, já que o eucalipto tem várias espécies aí que são comerciais, certo? Por isso, a eucaliptus grandes, por exemplo, ela tem boas perspectivas de uso, pois, embora não seja tão resistente, ela apresenta boas características que são desejáveis, como, por exemplo, qualidade de madeira e rebrota. Então, é ideal que se explore e que se use híbridos que, além de ter resistência ao fungo, também apresentam características desejáveis para o fim em que está sendo produzido essa planta, certo? Bem, é isso. Mais dúvidas, pode estar entrando em contato aí com o e-mail feito no campo ou com o meu e-mail telefone.